Não respeita a autoridade que Deus colocou sobre a vida do teu pastor Vou dizer um negócio aqui Vai sair mais Se não quiser me trazer mais pra pregar não tem problema Meu compromisso é com Deus, não é com homem Vai sair mais Posso entregar um negócio aqui? Tá fazendo peso neste lugar Isso aqui ainda é santo Isso aqui ainda é santo E Deus tá separando o santo do profano aqui nessa madrugada Sabe por que que muita gente não veio pastor Daniel? Porque tá todo enrolado no pecado e não tem coragem de olhar na cara de muita gente Tá todo envolvido em coisa errada e não tem coragem de olhar no olho de alguém E papai tá dizendo aqui nessa madrugada Vou visitar a pessoa, vou incomodar na madrugada Mas aqui não canta mais no pecado Aqui não prega mais no pecado Santidade na casa Que isso pregador? Que me acham da araia Achei que ia vir carro novo Se enganou Achei que ia vir casa nova Perdeu teu tempo Tem mudança aí, minha irmã Tem alguns que falam que a vassoura de Jeová aqui tá passando Deus vai arrancar, meu irmão, do meio da igreja A própria palavra diz que aqueles que com Cristo não juntam a esse Não, você não pegou, né? Você não tá entendendo Aqueles que com Cristo não juntam a esse Papai tá falando Se tu ver Tu vai receber Só que não quer caminhar Mas quer receber a porção dobrada Pastor não quer pagar o preço Mas quer receber a porção dobrada Não quer andar na santidade, vai Mas quer receber a porção dobrada Aí tá o nó na cabeça do negão Porque o meu Deus não trabalha com emenda Desceu agora O meu Deus não trabalha com emenda Ele trabalha com o que é perfeito Ele quebra e faz de novo É que a seandara Não vem achando que ele vai emendar, não Ele vai quebrar e vai fazer de novo Aí eu vejo O redemoinho vindo Elias começa a subir Só que a Bíblia judaica vai dizer que a palavra que está escrita é assim Deus meu Deus meu Sabe o que é que ele tava dizendo Ele diz eu Elias eu tô te vendo Elias eu tô te vendo Oh glória Elias eu tô te vendo Elias eu tô te vendo Aí meu irmão A representativa Quem tá me entendendo diga agora é Deus A representatividade da presença É a capa Mas o mistério não é a capa pastor Se você não der agora eu vou embora É obediência É comunhão É santidade Porque a minha Bíblia vai dizer Que sem santidade Ninguém verá ao Senhor É o que 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 é o